Ui, quase perdi, foi a minha hora, tanto paciente que tinha lá no hospital Santa Rita, agora, ó, né, pronto, vamos fazer mais algumas sorrisas na cara dessas pessoas, até mais, viu? Ai, doutora, ai, me esquecendo, chegar e entrar no Facebook, no Facebook, no Coração Alegre, no Grupo Coração Alegre, ou então, procure também no YouTube, no YouTube, no YouTube, no Grupo Coração Alegre, palhaços, um tanto hospital, tchau!